Arrombado Olha a bunda Aranha? Iiii Aonde? Da praia aqui ó Iiii Vambora galerinha Pararampampararampampararampamparam Ixi Fudeu fudeu vambora Meu deus Sobe no barco! Sobe no barco aqui! Sobe no barco! O que que que? Sobe aqui! Sobe aqui! Sobe aqui! Vem aqui! Vem aqui! Sobe aqui, sobe aqui Eu não tô conseguindo, eu vou morrer de ir Sobe aqui, sobe aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Ai, caralho Caraca, o senhor é louco, mano Olha lá, olha lá no bom, tem mais dois Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Vem aqui, vem aqui Desliga a motosserra doente Você sabe Vem aqui, vem aqui Ah, vocês se lascaram, vambora Eu tô de base Falou, galera Parou, mano Ah, rapaz, eu quero ir lá lá, rapaz, vai fora Vambora, véi Eu quero ir lá no lugar logo Ah, esquece Vamos matar eles agora Não, vamos matar, nós precisamos de armadura Ih, ih, isso é os dois Não destrói Não ataca Dinamite tem visão, pô Nossa senhora Sai, 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 sai Cui, 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 cui Sai Sai Tchau Tchau, 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 tchau pra vocês Sai, filha O cara morreu, o cara morreu, o cara Vem logo, vem logo, vem logo, vem Vem logo, vão, vão, sobe, sobe Vão, jo, vamo, jo Tá chegando, jo, tá chegando, jo Vem, vô, jo, dá porque eu preciso de armadura Vamos botar fogo nela Morreu, morreu, morreu Matamos Agora eu vou lutear, né Cadê o outro? Vamos pegar o outro Cadê? Não, ele tá aqui Vou puxar ele aqui Matei o pombo também Pera aí, só vou matar essa Nossa, eu não tenho paus Já tá vendo porque eu tô num canibal Oh, ele sumiu, vambora Ele tá aqui, ó, na minha frente, mano Cadê? 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 Pô, na moral, venha Tá correndo, mano Tá correndo, vinha, ele tá correndo Covarde, aí eu correndo Estrupa ele, estrupa ele Estrupa ele, estrupa ele Ah, cara, não vou falar nada Caramba, mano Falta mais um, viado Não, 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 tinha só dois Ah, não, tinha três, verdade É, o outro João tá dentro do oceano É, o outro caiu dentro do oceano É, o outro caiu dentro do oceano, isso Dá pra empurrar, não, né Vambora, galerinha Não, eu tentei empurrar Vou dirigir pra nós lá Eu não garanto, tá ligado Que lá é um lugar pra gente ir Aí, o que importa A gente faz isso O João, o Lucas tava com tuberculose Eu virei o Arthur Morgan O Lucas ativo o Arthur Morgan Gustavo não zerou o jogo Ah, não, velho Eu vou salvar gameplay De cinco minutos Pode salvar Ué, o oceano é de 15, não O meu é de 15 Não, mas eu